Olha os ovos de tucãs! Olha os ovos de Páscoa, ovo pequeno, ovo médio e ovo cachumba Moço do cabelo tingido, quer meu ovo? Cabelo tingido? Vou falar pra tu, cabelo tingido Não vou falar não, mas eu tô forte isso aí, vai se lascar tu também Coelhinho napa da Páscoa que traz isso pra mim Eu trago boletos e contas sem fim Tem ovo de 50 real, de 70, de 100 Eu tenho até ovo Infinity e Platinum Mas esse daí é só pra linhagem do Carneirão Tu tá falando nochef, mas eu quero dizer pra tu Eu pago no boleto de quantas vezes, miserável? Ah, mas colocar o coelho cruzando com a galinha não é fácil não, viu? Eu não tô acreditando, tô ouvindo isso Justamente, justamente o dia que nós temos um cego aqui em casa É, Magelo Oxe, mas 100 real, que absurdo um ovo de Páscoa O que que vem dentro do ovo? Carteira assinada? Oxe Ovo de Páscoa vegano É, vou embrulhar no abacate e te dou Oi gente, compra a Páscoa simboliza a vida Pelo preço, vou falar pra tu, tá simbolizando a vida do Bill Gates Quanto é que tá seu ovo? É com leite condensado ou sem? Aqui em casa ele tá fazendo dieta do ovo pra não dar barriga Verdade, tem umas mulheres aqui no bairro que só de olhar pros ovos da láctea estão entre gêmeos Aqui ó, tem ovo menor também, tem 10 real É, se tem então vê três aí Toma aqui ó, é chocolate branco por fora com recheio de maracujá Maracujá é bom Obrigado pela compra e até breve, tchau Pera, mas isso é ovo de galinha Leite condensado tá caro moça, tchau, fui Tá falando de ovo, eu vou falar pra tu, o Maiegs Cê volta aqui Volta aqui agora